Professor, dentro de um processo, dentro de uma ação civil, como, quais são as formas de eu obter a confissão da parte contrária? Isso eu consigo apenas no depoimento, lá na audiência? Não. Eu vou te mostrar aqui que há diversas formas de você conseguir obter a confissão da parte contrária. E eu separei aqui entre autor e o réu. Às vezes, o réu pode conseguir que o autor confesse algum fato. Então, por isso que é importante. É mais comum, obviamente, a parte autora buscar a confissão do réu. Como que se consegue, então, a confissão dentro de um processo? Primeiro, obviamente, através da confissão expressa lá na contestação. Então, lá na inicial, o autor fala que o acidente aconteceu porque o réu passou pelo sinal vermelho. E lá na contestação, o réu confessa expressamente. Ele fala, passei pelo sinal vermelho. Então, essa é a primeira maneira. Outra maneira é através da falta de apresentação de resposta ou da falta de impugnação específica de um fato. Como assim, professor? Traduz. Então, o autor entra com a inicial, alega que o réu passou pelo sinal vermelho, o réu é citado e não apresenta resposta. Quando ele não apresenta resposta, um dos defeitos da chamada rebelia é a consideração como verdadeiro dos fatos alegados na inicial. Então, a não apresentação de resposta leva à confissão. Por quê? Porque considera-se verdadeiro o fato alegado na inicial e que não foi contestado. Mas, às vezes, o réu contesta. Mas, lá na contestação, ele não impugna todos os fatos alegados na inicial. Lá na inicial, o autor pode ter alegado três fatos diferentes. Se o réu não impugnar um deles, esses fatos são tidos como confessados. Olha que importante isso. Olha como é importante você entender, de uma vez por todas, que quando você está fazendo uma contestação, você precisa anotar numa folha de papel todos os fatos alegados na inicial. Por quê? Porque lá na sua contestação, você tem que impugnar um por um. Se você não impugnar um fato em específico, o juiz vai ter esse fato como incontroverso, como confessado. Tá bom? Uma outra forma de você obter a confissão do réu é através da confissão direta ou indireta no depoimento pessoal durante uma audiência. Veja, eu estou falando aqui, tem quatro maneiras de você obter a confissão. Uma outra maneira, que é a quarta, que eu vou te falar agora, é através do não comparecimento da parte ao depoimento pessoal ou quando ela se nega a responder perguntas no depoimento. Professor, de onde que você tirou isso? O artigo 385, parágrafo 1º do CPC, ele fala assim, ó. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não comparecer ou comparecendo se recusa a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena da confissão. Então, dá uma olhada. Se o réu confessa expressamente na contestação, acabou, aquele fato não precisa mais ser provado, é tido como confessado. Se o réu não apresenta a resposta, ou apresenta a resposta, mas não impugna um dos fatos, esse fato é tido como confessado. Se o réu comparece em depoimento pessoal e aí ele confessa algum fato expressamente ou implicitamente ele lá na presença do juízo, esse fato é tido como confessado. Ou, se o réu comparecendo para depor, se nega a falar sobre alguma informação, esse fato é tido como confessado. O autor é a mesma coisa. Como que eu obtenho a confissão do autor sobre algum fato que eu aleguei em contestação? Você sabe que o réu em contestação, ele pode alegar fatos também. Às vezes ele alega um fato que é impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Por exemplo, falando ainda do acidente de trânsito, o autor fala, o réu passou com o carro no sinal vermelho, me causou um prejuízo de 10 mil reais porque eu tive que consertar o meu carro. E eu quero uma indenização de 10 mil reais. O réu vem e fala na contestação, olha, de fato eu passei com o carro no sinal vermelho, eu bati no carro do autor, porém, eu já paguei essa indenização, eu já consertei o carro dele, o carro dele está consertadinho. Ele alegou então um fato impeditivo do direito invocado na inicial. Eu posso fazer com que o autor confesse esse fato? Porque se ele confessar que eu já arrumei o carro dele, acabou o objetivo da ação. Posso, né? Então, essa confissão no autor, eu posso obter através de uma confissão expressa ali na inicial ou na impugnação, a contestação, por isso que essa peça de impugnação é muito importante, eu posso obter através da confissão direta ou indireta no depoimento pessoal e eu posso obter também através do não comparecimento do autor no depoimento pessoal, tá bom?